Girando, tem mais informação agora pra você, Natália Mendonça está comigo aqui e vai trazer informação. Um cidadão, um ladrão de materiais de construção, foi preso em flagrante. E a Natália vai trazer as informações pra... Ah, tem o flagrante, olha aí, ó. A câmera de segurança mostrando o momento que ele entrou aí nessa loja, né? Natália, conta pra gente aí como é que o pessoal da Guarda Civil chegou até esse camarada. O pessoal da RUMU tá aqui, vou conversar com o Wagner. Ele tava me contando aqui que só de passagem, aquilo que é registrado, tudo certinho na polícia, esse homem aí tem pelo menos 14, viu, Wagner? Nessa situação, o que aconteceu? O que esse homem tava fazendo? Imagino que a população não aguentava mais, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Luares, todos que nos assistem. Queria aproveitar a audiência da Record pra desejar um bom ano letivo, né? Crianças e adolescentes da capital, nós estamos com a operação aí, volta às aulas da Guarda Civil, dando segurança nas unidades escolares. Nessa situação em específico, esse indivíduo aí tem passagem de criminais pelo crime de furo desde 2007, Luares. Se fosse uma questão de contribuir pelo INSS aí, ele tava quase aposentando no crime, pelos mesmos crimes. Duas vezes roubo, o restante tudo é furto. Foi preso a primeira vez em Taberaí, 2007, que seguiu a vida criminosa dele. Vem pra capital, onde já foi preso várias vezes. A especialidade dele é arrombamento, escalonamento de muros, essas coisas todas. Ele, inclusive, disse pra gente que a única coisa que ele ultrapassa aí é laje. O resto dele se vira. É, a laje é meio difícil mesmo, né? Eu entendo. Agora, escalonar muro, pular ali, é pra roubar mesmo. E a preferência dele é por local de obra ali, que às vezes fica um material de obra que é mais caro, enfim. Aqueles equipamentos que o pessoal costuma usar pra trabalhar e aí o serviço dele, ele vai-se embora. Sim, só nessas imagens que são mostradas aí das câmaras de segurança, ele deu um prejuízo de 20 mil. Um pouco mais de 20 mil reais pra empresa vender esses materiais por 100 reais. Passou pra um receptador, na verdade um intermediário, não foi pro receptador diretamente falando. No dia de ontem, na noite de ontem, de fato, ele entrou numa obra do lado dessa empresa onde ele já tinha furtado. Furtou alguns materiais ali da obra, do almoxerifado. Quando ele foi sair, o vigilante da obra percebeu a saída dele, correu atrás, conseguiu pegar, ele entrou em contato com a Romul, que chegou rapidamente e efetuou a prisão. Esse local onde tudo aconteceu fica perto de um grande frigorífico ali, né? O pessoal imagina que não aguentava mais. Tanto é que o próprio pessoal foi quem correu atrás dele pra prender, pra pegar e aguardar a chegada de vocês. O povo perde a paciência, né? Ninguém aguenta mais isso, não. Então ele tava fazendo um festival de furtos ali, inclusive as imagens aí devem ajudar as pessoas a conseguirem identificar ele, também registrar suas ocorrências, essa situação toda. Várias pessoas já reclamando, são furtos a residência, estabelecimentos comerciais, é o que ele faz. De ofício, geralmente, é isso que ele tem feito. A gente tá vendo as imagens aí, vou pedir pro pessoal colocar em tela cheia como é que ele agia ali nessa situação. Chegava, conseguia abrir a porta do estabelecimento ali, pulava o muro e tudo mais, e entrava no local e fazia um limpa. Tem como colocar a imagem em tela cheia? Será? Por favor. Pro pessoal de casa conseguir observar melhor como é que ele agia. E ele ia sempre sozinho, contava com a ajuda de algum comparsa. Como é que ele costumava agir? Não, a atuação dele é solo. Ele disse que não gosta de trabalhar com ninguém não porque tem muito dedo duro na rua. Então tá, é conversa dele, dá descrença, dá cara de pau. E o estilo de vida dele, hein, Wagner? Porque geralmente a gente olha assim, a gente imagina usuário de droga, mora sozinho, enfim, o que vocês já sabem da vida dele? Olha, ele é um cara realmente que usa drogas, isso é fato. Rouba pra isso? Rouba pra isso, furta pra isso. Principalmente o furto, né? Porque ele já entende legislação também, ele sabe que não tem emprego de violência, ele sai mais fácil. Inteligentíssimo. Você conversa com um cara, ele te dá uma aula de direito, entende muito bem o que tá fazendo, mora com a mãe dele e aí fica aí pela rua, principalmente à noite. De dia ele descansa, aproveita o que ele aproveitou aí durante o serviço dele, né, o trabalho dele de ser ladrão e durante o dia ele descansa. 14 passagens pelas vezes em que ele foi pego, pelas que ele não foi, com certeza muito mais. Sim, com certeza são muito mais, ele mesmo já falou pra gente ontem, falou pra mim. Então, essa questão da justiça, né, da lei, não tem emprego de violência, então é menor proteção ofensiva, libera, então acaba acontecendo. Tem casos tão absurdos, pra você ter uma ideia, que a gente prendeu um ladrão há tempos atrás que ele tinha furtado o notebook. E nesse notebook tinha o TCC do cidadão de bem. Esse cara vendeu esse notebook com o cara que chegou lá, formatou ele, nós conseguimos prender, recuperar o notebook, o receptador, o cidadão de bem lesado entrou na justiça pra processar o cara que deletou tudo do TCC dele e perdeu. A justiça disse que ele não tinha razão sobre o fato. É isso que acontece. É, engraçado, né, infelizmente, quem é de bem não tem razão, quem é malandro acaba se safando, né, Luares? 14 passagens pela polícia. A justiça tá precisando de começar a analisar o conjunto da obra, se é que a gente pode falar isso, né, se é que a gente pode falar isso, analisar o conjunto da obra. Um camarada como esse aí, tá, ele foi lá, furtou a televisão, é considerado um crime de menor potencial ofensivo, mas ele já tem 14 passagens pela polícia, ou seja, já é um ladrão profissional, já é um criminoso profissional. Então, levando em consideração o comportamento dele, deveria apodrecer na cadeia, mas não, analisa caso isolado. Aí ele sai daqui dois, três dias, tá aqui a equipe da Romu, de novo, fazendo o mesmo serviço. Então, o problema do Brasil não é falta de polícia, não é de polícia, não é de guarda no Brasil, não, amigo. O problema no Brasil está esbarrando no poder judiciário. O poder judiciário é que acaba, infelizmente, é fazendo o lado ruim da segurança pública. Por que que eu falo isso? A polícia prende muito. A polícia, né, seja ela polícia civil, militar ou a guarda, já fez 14 vezes o serviço de prender esse camarada. Mas lá na justiça ele solta. Ah, Aloares, mas o juiz, ele solta de acordo com a lei. Não, meu, lei é interpretação. Lei é interpretação. É igual assim, eu gosto de doce leite, eu não gosto. O juiz pode decidir, ó, para o bem da comunidade, para o bem da sociedade, a gente mantém a prisão dele. Ninguém iria contestar isso. Não, como foi um crime pequeno, coloque em liberdade. Cabe, se o juiz quiser, se a juíza quiser, pode sim colocar um camarada desse na cadeia por muito tempo pelo conjunto da obra dele. Obrigado, Natália. Parabéns ao pessoal da Romu mais uma vez. Então, a gente precisa de começar a cutucar mais o judiciário. Juiz não é Deus, juiz não é o dono da verdade. Juiz não é o rei de tudo. É um servidor público que está ali para aplicar a lei. E, nesse caso, a lei está sendo aplicada em favor de quem? É a pergunta.